Tá porque eu sou novinho chpateteu Tá porque eu sou novinho chpateteu Tá porque eu sou novinho funcionando Porque eu sou novinho, porque eu sou novinho Novinho, sou novinho A questão é que eu sou criança Pra esquerda é assim Pesquerda E a táxi se sabe a cheba, eu sou coro A grana de fazer sucesso na internet, né? Mandas me balançar, pra na boca e balançar Pra na boca e balançar Pra na boca e balançar Porque eu sou novinho Porque eu sou novinho Por novo, novinho, chapatinho É o JTX Se você se abaixou, boa socorro Máfora de fazer sucesso na internet, né? Bota na boca e mama 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 Bota na boca e mama